E aí, galerinha, tudo bem? Meu nome é Pierre Mascaro, tenho 9 anos. E hoje eu vou mostrar minha rotina de show. Vamos que vamos! Galerinha, já chegamos aqui no lugar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. Aqui é meu amigo, aqui ó. E aí, galerinha. Fazendo vlog aqui. É, vamos começar aí mais uma festa, formatura, as MEC Ouro Fino. Nosso amigo bateísta e famoso, Pierre Mascaro. É, nóis. Meu pai, fala oi, pai. Oi. Meu pai, tem boi? Meu pai, Duca. Olha como que tá o palco agora. Vocês vão ver já já como que vai tá, hein? Falou! Peladinha, como que tá ficando? Olha, tá ficando bonito, né? Tá ficando top. Topado. Olha isso. Tá quase pronto. Falta mais um pouquinho. O Gu, fala oi aí, mano. Esqueci de apresentar o céu. Dizem que é o Gu. Gustavo tá solteiro. E agora a gente vai embora. E é isso. A gente vai embora e a gente já volta. É, mulher. Agora estamos saindo da vila aqui, né? Então vamos. Falou! Galerinha, já voltamos aqui na vila. E tá quase tudo pronto aqui, ó. O Alexandre aqui. Minha mãe ali, no celular. Meu pai, que eu já mostrei pra vocês aqui. Tá quase tudo pronto. Agora quem vai passar o som? Tchelo. Tchelo. Tamo junto, Pierre. É. E o Gustavo. Nós. É nós, falou. Quando o mel é bom A ovelha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei da tua reação Na verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu Ai, ai, ai Eu sei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas o meu é bom a ovelha Sempre volta Que que é isso, menino? E o nosso Tomei, galera, é nosso? Tomei, meu gato, não, hoje, ó Hoje eu não tomei Tomei, tá, não, não Que que o nosso romance De um quarto de motel Eu tava esperando um sinal E um ar Mas quando o mel é bom Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão E hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Vem, safadão! Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Olha, amigada, amores Novinha vai no chão Novinha vai no chão A galera tá pedindo Pra tocar no paletão As novinhas vão subir Milabelas! E repenho, olha, eu tô machucando o pé É bom te doze de meu coração Eterno prisioneiro Amanheceu e no meu sonho Teu sorriso me chamando Galerinha, se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Inscreva-se no meu canal Valeu, falou É nóis, cachorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma